Quero saudar a todos com a paz do Senhor, amém? Que vão nos ouvir nesta noite, ou nesta tarde, ou nesta manhã, amém? Abra a sua Bíblia aí, aonde você estiver, onde você vai ouvir, não sei no seu quarto, na sala, mas abra a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 16 e versículo número 17, amém? Que você venha meditar nesta palavra neste momento, amém? A qual você vai ouvir esta pregação nesta noite. Vai dizer assim, Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com a larido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Somente até aqui, amém? E que todos que vão nos assistir possam ouvir esta palavra nesta noite, ou nesta tarde, ou nesta manhã, a qual o Senhor quer falar contigo através deste vídeo, amém? Nesta noite eu quero esclarecer algo de Cristo nesta noite. E nós vamos falar a respeito de Jesus Cristo neste momento. Vamos falar a respeito do Senhor neste lugar, sobre Jesus. Quando Jesus esteve nesta terra, a Bíblia vai nos dizer no livro de Gênesis, a qual o Senhor cria os céus e a terra, a qual o Senhor coloca a sua criação ali na terra. Nós vamos perceber que agora vão pecar ali Adão e Eva dentro do Jardim do Éden, e o Senhor vai descer ali e vai profetizar para a serpente, a qual destruiu o projeto de Deus. E o projeto de Deus nesta noite, ou nesta tarde, ou neste dia, Deus quer levantar um projeto na tua vida, e o projeto que Ele levanta na tua vida, ninguém pode destruir o projeto que Deus tem na tua vida. E Deus, quando está no Jardim do Éden, olhando para a serpente e dizendo, olha, da semente desta mulher vai nascer um que vai esmagar a sua cabeça. Ali, quando Deus estava falando para aquela serpente, ou então praticamente pregando ali naquele lugar, Deus queria dizer para a serpente que um ia nascer de uma mulher para esmagar a sua cabeça. Nesta hora, nesta noite, eu quero lhe dizer algo, você que vai nos ouvir, que Jesus tem algo perfeito para a tua vida, ter um projeto de Deus na tua vida nesta noite. E o projeto que Ele tem, o diabo, não pode parar na tua vida. Aquilo que o Senhor levantou para a tua vida, Deus não vai deixar o diabo destruir aquilo que o Senhor levantou na tua vida. E neste lugar, eu quero profetizar para a tua vida, através deste vídeo, para você saber que o Senhor é na tua vida nesta noite. E quando Jesus vem à terra, que o projeto de Deus vem do coração, a Bíblia vai nos dizer que então Jesus está na terra, a Bíblia diz que vai surgir uma lei, e uma lei a qual o faraó se levanta para destruir aquilo que o Senhor levantara na terra, a qual era a vinda do Senhor Jesus, a lei a qual era para destruir e matar todas as crianças que nascessem homem, menino. E a lei do diabo era essa, para destruir aquilo que o Senhor queria fazer. Mas nesta noite, aquilo que o Senhor tem na tua vida, o homem não pode parar. Aquilo que o Senhor tem na tua vida, ninguém vai destruir, porque eu profetizo neste lugar, através deste vídeo, a tua vida não vai parar, a tua família não vai ser destruída, o teu lar não vai ser destruído, porque o Senhor está com o papel na mão, o projeto na mão nesta noite, e aquilo que o Senhor levantou, ninguém vai parar, porque a última palavra vem da boca do Senhor neste lugar. E quando Jesus está na terra, meus irmãos, a qual vão assistir este vídeo, e Jesus está agora realizando milagres, a qual nós vamos perceber, que Jesus então inicia o seu ministério, acerca, falando do reino de Deus, através do reino do Senhor, seu Pai. E Jesus quando inicia o seu ministério, já inicia dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus inicia o seu ministério, dizendo isso para aquele povo, arrependei-vos, porque já é chegado a minha hora, a hora do Pai. E ele estava dizendo, que já estava perto a sua volta, assim como ele já estava na terra, mas a sua volta já estaria perto. Então assim está dizendo, que o reino dos céus, já estava perto, naquele momento. E quando Jesus inicia então, a sua pregação, dizendo através disso, a respeito do reino dos céus. Nesta noite eu quero lhe dizer, que Jesus veio na terra, para implantar um reino invisível. Esse reino, a qual nós ainda não vemos, a qual ainda não podemos ver. Mas logo, logo, esse reino, nós vamos poder contemplar, a respeito deste reino. E Jesus então, realizando os seus milagres, através do seu poder, a qual foi dada pelo Pai. Neste momento, nesta hora, Jesus inicia ali, o seu ministério, fazendo o milagre. A Bíblia diz então, que ele começa, a curar enfermos, paralíticos, cegos, e até mesmo, ressuscitar mortos. Mas nós vamos perceber, que agora, o triunfo do Senhor Jesus, vai ser no Calvário. Jesus esteve na terra, pregou, fez milagres. Mas nessa noite, neste momento, o que o Senhor veio fazer, nessa terra, foi desfazer, a obra do diabo, que está na tua vida, para desfazer, aquilo que o diabo, levantou na tua vida. Mas eu tenho algo, para dizer para você, que vai nos ouvir, aquilo que o Senhor, tem feito para ti, é bem maior, que aquilo que o mundo, tem a te oferecer, neste lugar. Aquilo que o Senhor, tem preparado para ti, é maior, que o prato, que o diabo, pode te dar, neste lugar. E nesta hora, o que o Senhor, tem para a tua vida, aceita aquilo, que ele tem para ti, neste lugar. Porque as coisas dele, são eternas. Aquilo que o diabo, te oferece, meu irmão, minha irmã, que vai assistir, esse vídeo. Aquilo que o mundo, te oferece, é momentâneo, tudo passa, tudo acaba. Mas o que o Senhor, tem para a tua vida, é bem maior. E neste momento, nós vamos perceber, através do texto, que quando o Senhor, ele é crucificado, naquela cruz, o triunfo de Jesus, vai ser naquele lugar, no Calvário. Porque ali, a Bíblia vai nos dizer, que então, quando Jesus está perto, de expirar, ou melhor dizendo, de morrer. a Bíblia vai nos dizer, que então, ele se entrega, o seu Espírito, ao seu Pai. Dizendo que ele entrega, o seu Espírito, ao Pai. Porque nós vamos perceber, que a morte, não pôde vencê-lo. A morte, não pôde parar, o projeto de Deus. A morte, não pôde destruir, aquilo que o Senhor levantou. Aquilo que Deus iniciou, só o Senhor, pode dar fim. Aquilo que o Senhor, iniciou na tua vida, só o Senhor, sabe o teu final. Só o Senhor, sabe o que vai acontecer, neste lugar. Aquilo que o Senhor, tem iniciado, na tua vida, o diabo, não pode colocar final. O diabo, não pode manchar, a tua história. E neste lugar, o sangue do Senhor Jesus, purificou, os teus pecados. O sangue do Senhor, purificou a tua vida, e o que o Senhor levantou, o diabo, não vai matar, os teus sonhos, não vai matar, aquilo que você, tanto sonha, o teu ministério, a tua casa, a tua família, porque quem fez, o papel foi Deus, e quem assinou, foi o Senhor, na tua vida. E o decreto de Deus, é nesta noite, nesta hora, o que o Senhor, tem preparado, para você, ninguém pode parar. O papel, quem iniciou, fui eu. E o Senhor, fala nesta noite, para você, neste momento, através deste vídeo. acredite, naquilo que o Senhor, tem feito, na tua vida. Observe bem, agora, no livro de Atos, capítulo 1, que após Jesus, ser crucificado, a Bíblia, vai nos dizer, que agora, Jesus, vai estar, ressuscitar, o terceiro dia. A Bíblia, diz que ele, então, se apresenta, aos discípulos, cerca de tempos, após Jesus, ser ressuscitado, ali no terceiro dia, após Jesus, se levantar, do meio dos mortos, a Bíblia, vai dizer, que agora, o Senhor, olhando para os discípulos, diz, não ia ficar, dentro de Jerusalém, porque até do alto céu, serás revertido, de poder, do Espírito Santo, porque Jesus, ao aparecer, aos discípulos, diz, não ia ficar, ali, porque o Senhor, estava dizendo, que a promessa, viria de baixo, a promessa, vinha dos altos céus, a promessa, vinha, do alto, ao qual o Senhor, ia mandar, só que o Senhor, estava dizendo, que enquanto, nós estivermos, dentro, debaixo da sua mão, dentro de Jerusalém, a promessa, ainda, está de pé, na tua vida, a promessa, do Senhor, ainda, pode acontecer, sobre a tua história, sobre a tua casa, enquanto, nós estivermos, embaixo, da mão do Senhor, da mão poderosa, debaixo, das suas asas, nós não vamos, temer ao mal, não vamos, temer ao inimigo, neste momento, porque, o que o Senhor, está dizendo, que as promessas, vão acontecer, se nós, ficarmos, dentro, de Jerusalém, é o que o Senhor, estava dizendo, acerca disso, para os seus discípulos, observe também, em Atos, capítulo 1, versículo 8, que agora, o Senhor, estando com os discípulos, dizendo, olha, é, fazei, testemunha de mim, tanto em Jerusalém, tanto na Judéia, até os confins da terra, Jesus, estava dizendo, que eles, teriam assunto, aos céus, que eles, teriam assunto, na terra, no planeta, porque, enquanto, ele morreu, e ressuscitou, ele, estava dizendo, aos seus discípulos, olha, fazei testemunha, de mim, tanto em Jerusalém, tanto na Judéia, ou até os confins da terra, Jesus, estava dizendo, olha, vocês, vão me adorar, não somente, em Jerusalém, e nem Samaria, mas, até os confins da terra, não importa, o momento, aonde você, esteja, não importa, o lugar, onde você, está, neste momento, o que o Senhor, está dizendo, adore ao Senhor, aonde você estiver, glorifica ao Senhor, aonde você estiver, neste momento, porque a adoração, está no teu coração, está no íntimo, da tua alma, enquanto nós, estamos adorando ao Senhor, aqui, tem milhares, de pessoas, glorificando, adorando ao Senhor, em toda a nação, em todo o Brasil, em todo o Japão, em todos os Estados Unidos, tem alguém, adorando ao Senhor, e se nós, estamos aqui, adorando ao Senhor, é porque, o evangelho, do Senhor, chegou até os confins da terra, o evangelho, de Jesus, chegou até, aonde nós, não imaginávamos, e a adoração, nossa, está chegando, até os céus, está chegando, até os quatro cantos, desta terra, não cesse, de adorar ao Senhor, não cesse, de glorificar, o Senhor, neste momento, porque a tua adoração, está, alcançando as pessoas, neste lugar, neste país, através de você, neste momento, observe bem, que Jesus, continua dizendo, a respeito, do seu rei, dizendo a respeito, do que ele faria, e quando ele subiria, observe bem, que enquanto, Jesus está ali, falando com seus discípulos, a respeito, disso tudo, ao que aconteceria, Jesus estava falando, que enquanto, a promessa, descesse, sobre Jerusalém, que enquanto, a promessa, aconteceria, sobre Jerusalém, sobre aquelas pessoas, o Espírito Santo, de Deus, desceria, e nesse momento, nesta hora, eu profetizo, para a tua vida, você que vai assistir, esse vídeo, quero profetizar, que a tua vida, vai ser mudada, através do Espírito Santo, a tua vida, vai ser transformada, através do Espírito Santo, neste lugar, através, deste vídeo, desta pregação, a tua vida, vai ser transformada, a Bíblia, nos diz, que Davi, está dizendo, olha Senhor, retires tudo de mim, mas não retires, a tua presença, de mim, nesta noite, eu quero lhe dizer, a presença, do Senhor, é tudo na tua vida, a presença, do Senhor, é tudo, que você tem, neste momento, neste mundo, nesse país, nessa cidade, o que você tem, de maior, nessa vida, é a presença, dEle, que está, na tua vida, não largue, a presença, não largue, o Espírito Santo, por nada, neste mundo, e quando, Jesus está dizendo, Ele é assunto, aos céus, Jesus, Ele se torna, o centro de tudo, dentro de Jerusalém, porque Jesus, Ele morreu, e ressuscitou, ao terceiro dia, e quando, Ele ressuscitou, muitos, ficaram, abasmados, muitos, se assombraram, com aquilo, que estava acontecendo, e nós vamos ver, a respeito, do Senhor, Jesus Cristo, Jesus, Ele veio, para implantar, um reino, invisível, e nós vamos perceber, que dentro da Bíblia, ela vai nos dizer, que o reino de Cristo, vai se tornar, visível, depois de tempos, e nessa noite, eu quero lhe dizer, que, a maior, o maior sinal, da vinda do Senhor, não é a fome, o maior sinal, da vinda do Senhor, é a falta, de amor ao próximo, a falta, que faz, na vida de alguém, o maior sinal, da vinda do Senhor, é o que acontece, muitos, estão, se enganando, com aquilo, que está acontecendo, os falsos, profetas, estão tomando, conta da igreja, mas, eu tenho a palavra, vinda dos céus, não é hora, de brincar, já é chegado, o reino dos céus, neste lugar, já é chegado, a sua vinda, o tempo, do Senhor, está próximo, para buscar, a sua igreja, a Bíblia, diz, que aquele, que é sujo, se suja mais, aquele, que é limpo, se limpa mais, eu quero lhe dizer, meu irmão, neste lugar, se prepara, porque em breve, o Senhor, voltará, para buscar, a sua igreja, esteja preparado, com as suas vestes limpas, para se encontrar, com o Senhor, porque a qualquer momento, a qualquer hora, o Senhor, vai voltar, e o arrebatamento, da igreja, é uma realidade, o arrebatamento, da igreja, é uma realidade, a qualquer momento, as trombetas, vão tocar, prepara, a tua casa, põe a tua casa, em ordem, põe a tua família, em ordem, porque ele pode voltar, ele pode buscar, a qualquer momento, a Bíblia, diz que vigiai, e orai, porque ele virá, como ladrão, ninguém vai ver, se prepara, porque logo, logo, o Senhor, vai abrir os céus, e vai, descer numa nuvem, para buscar, a sua igreja, eu não sei, como você, se encontra, neste momento, talvez, você está, perdido, no álcool, nas drogas, talvez, você esteja, perdido, em algum lugar, onde eu não sei, talvez, a tua vida, se encontra, de cabeça, para baixo, neste momento, mas, o Senhor, ainda, tem jeito, para a tua casa, aquilo, que o homem, determinou, para a tua vida, aquilo, que o homem, determinou, para você, só, é, maldição, sobre a tua vida, vida, mas, neste momento, aquilo, que o Senhor, tem para você, é bem maior, muitos, te chamaram de drogado, mas, o Senhor, já te vê, como missionário, da sua casa, pregando a sua palavra, eu quero, profetizar, para você, através, deste vídeo, que a tua vida, vai ser transformada, a tua vida, vai ser mudada, através, deste vídeo, aonde, você estiver, neste momento, não sei, como encontra, a tua vida, mas, o Senhor, tem algo melhor, para a tua vida, observe, que agora, Atos, capítulo 1, versículo, de número 12, a Bíblia, vai dizer, que o Senhor, Jesus, ele foi levado, às alturas, numa nuvem, e a Bíblia, diz, que quando o Senhor, está sendo, levado, através, dessa nuvem, a Bíblia, diz, que muitos, estão olhando, para os céus, com olhar, isso, olhando, para os altos, porque, a Bíblia, diz, que alguém, vai chegar, para aqueles, homens, dizendo, olha, aquele, que estava, dentro de nós, um dia, voltará, eles, estavam, dizendo, que aquele, mesmo, que um dia, estava, entre nós, um dia, voltará, para buscar, sua igreja, e se, essa palavra, é fiel, e verdadeira, vai acontecer, se, as palavras, que estão, escritas, neste livro, estão, falando, a verdade, vai acontecer, não importa, o momento, não importa, a hora, não importa, o dia, qualquer hora, ele vai descer, dos altos céus, para buscar, a sua igreja, não importa, onde você estiver, Jesus, Jesus, descerá, para buscar, a sua igreja, não importa, como você está, a Bíblia, diz, que aqueles, que estiver naquele dia, todos, vão dobrar, os seus joelhos, perante o Senhor, Atos, capítulo 1, diz também, que quando, Jesus estava, Jesus subindo, e alguém está dizendo, que ele vai voltar, nós vamos perceber, que agora, esse mesmo Jesus, que vai dizer, em Apocalipse 14, que agora, o cordeiro, a qual subiu, e está com o Pai, na eternidade, a Bíblia, diz que no livro, de Apocalipse, capítulo 14, o Senhor, está reunido, com 144 mil pessoas, em cima do monte de Sião, quer saber, quem essas pessoas são, eu e você, essas pessoas, foram as que venceram, a morte, as que venceram, a fome, aqueles que venceram, a tripulação, nessa terra, aquilo, aqueles que lutaram, e venceram, a fome, neste lugar, foram aqueles, que venceram, tudo isso, e essas pessoas, somos nós, essas pessoas, vamos estar com Cristo, e a Bíblia, diz que eles, vão triunfar, sobre o diabo, essas 144 mil pessoas, sou eu, e você, nós vamos, triunfar, sobre o diabo, a Babilônia, vai cair, por terra, o reino do diabo, o reino do anticristo, vai cair, por terra, porque o Senhor, vai vencer, a Bíblia, diz que muitos, vão procurar, a morte, muitos, vão querer, se matar, mas a morte, vai estar presa, muitos, vão se, vão pular, de prédio, altos, muitos, vão se enforcar, vão se matar, mas a morte, não vem, porque a morte, vai estar presa, porque a Bíblia, diz que o Senhor, tomou a chave, da morte, tomou a chave, do inferno, muitos, vão procurar, a morte, mas não vão encontrar, porque o Jesus, tomou, a chave, da cadeia, a chave, da morte, a chave, do inferno, muitos, vão querer, se suicidar, naquele tempo, naquele dia, e não é hora, de brincar, o Senhor, está voltando, a qualquer momento, Ele chega, como está a tua vida, como está a tua casa, neste momento, como está o teu lar, a qualquer momento, Ele pode chegar, para buscar a sua igreja, e como está, as suas vestes, nessa noite, e a Bíblia, diz que nós vamos, triunfar, sobre o diabo, que nós vamos, vencer o diabo, a Bíblia, diz que o diabo, vai enganar, as nações, a Bíblia, diz que o diabo, vai enganar, as pessoas, a Bíblia, também, diz que muitos, vão ter sede, muitos, vão ter fome, mas não será, de comida, nem de água, nem de bebida, mas sim, da palavra, do Senhor, sede, da palavra, fome, da palavra, a Bíblia, diz também, que muitos, perecem, por falta, de conhecimento, muitos, perecem, por não, ler, as escrituras, que estão, na Bíblia, a Bíblia, diz, meditai, na palavra, de dia, e de noite, e não é tempo, de brincar, não é tempo, de brincar, com Deus, os espíritos, não brincam, com o diabo, com os guias, os demônios, eles não brincam, os macumbeiros, eles não brincam, com os demônios, com os guias, e eu e você, não devemos brincar, com aquilo, que o Senhor, determinou, na nossa vida, não é tempo, de brincar, com Deus, não é tempo, de brincar, com as coisas, de Deus, a Bíblia, diz, que servia, ao diabo, ou servia, a Deus, não se pode, a servira, dois senhores, porque de uma fonte, não sai, dois tipos, de água, ou você é do mundo, ou você é de Deus, não é tempo, de ficar, acolchado, em dois pensamentos, é tempo, de elevar, o teu pensamento, aos céus, e se apegar, a cada dia mais, a Deus, porque os tempos, é difíceis, e os tempos, mais difíceis, ainda vão se aproximar, da igreja, eu profetizo, que em muito tempo, vai acontecer algo, mas Deus, vai estar aguardando, a tua casa, pode vir, muitas doenças, mas o Senhor, pode, mudar a tua história, essa doença, que está assolando, o mundo, essa doença, pode ter parado, o mundo, essa doença, pode ter parado, o país, pode ter parado, o Brasil, Japão, Canadá, muito, muitos outros, lugares, mas, essa doença, ela não pode, parar, aquilo que o Senhor, tem na tua vida, essa doença, ela não pode, parar, aquilo que o Senhor, determinou, para você, neste lugar, a última palavra, vem dele, e eu profetizo, as bênçãos, na tua vida, neste lugar, porque, nada, vai parar, o que o Senhor, tem na tua vida, e quando, a Bíblia diz, continuando, que nós vamos, triunfar, sobre o diabo, a igreja, vai ser perseguida, mas, nós vamos receber, a vitória, nós vamos receber, a bênção, galardão, do Senhor, que está guardado, e a Bíblia, diz também, que ele, o Senhor, quando está lá, naquele lugar, diz que ele, vai vir, no cavalo branco, e a sua veste, vai estar, salpicada, de sangue, a Bíblia, diz também, que na sua coxa, vai estar escrito, o Rei dos Reis, e Senhor dos Senhores, queremos dizer, nessa noite, a Bíblia, está dizendo, que ele, é o Rei dos Reis, e Senhor dos Senhores, não há outro Senhor, não há outro rei, a ser, ele, que está nos céus, porque, um dia, ele morreu, e ressuscitou, para buscar, a sua igreja, e os nossos pecados, foram perdoados, através do seu sangue, e quando ele voltar, para buscar a sua igreja, observe bem, que nessa noite, a qual o capítulo, que nós lemos, no livro de Tessalonicenses, vai nos dizer, que o Senhor, descerá dos céus, com a laído, e com voz de arcanjo, e ele descerá, sobre uma nuvem, com a trombeta, de Deus, e a Bíblia, nos diz também, que os que morrer em Cristo, vão ressuscitar, primeiro, e depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos, arrebatados, juntamente, com ele, para as bodas, do cordeiro, e nos levará, a encontrar, com o Senhor, observe bem, que a Bíblia diz, agora, no versículo 18, portanto, consolai-vos, uns aos outros, porque o tempo difícil, está aí, o tempo difícil, está chegando, vamos consolar, uns aos outros, neste momento, nesse tempo difícil, porque em breve, o Senhor, vai voltar, o reino de Cristo, a qual Ele colocou, nessa terra, vai se tornar, visível, o reino de Cristo, vai se tornar, visível, porque nós, venceremos, juntamente, com Ele, nós, venceremos, juntamente, com o cordeiro, aquele, que venceu, a morte, aquele, que tomou, a chave, do inferno, nós, vamos, chegar, até lá, e vamos, para a boda, do cordeiro, porque a Bíblia, diz, que lá, não vai ter fome, lá, não vai ter sede, não vai haver morte, não vai haver doença, porque nós, vamos estar, juntamente, com Ele, se prepara, porque em breve, Ele vai voltar, para buscar a sua igreja, não é tempo, de brincar, com o Senhor, não é tempo, não é tempo, não é tempo, de brincar, santifique, cada dia mais, porque o tempo, é difícil, e a qualquer momento, o Senhor, pode voltar, para buscar a sua igreja, você, que vai nos ouvir, quero lhe pedir, aceita Jesus, enquanto pode, Isaías, disse, buscar ao Senhor, enquanto se pode achar, invocar, enquanto está perto, porque, enquanto nós, temos o Senhor, do nosso lado, enquanto nós, temos essa palavra, nós, sabemos, que o Senhor, está conosco, mas, um dia, essa palavra, não vai existir mais, e muitos, vão ter sede, e fome, dessa palavra, mas, não vão encontrar, eu, quero lhe dizer, para você, pega essa palavra, para o teu coração, porque, o que o Senhor, tem para a tua vida, é bem maior, o que o Senhor, tem preparado, para você, é bem maior, aquilo que o Senhor, tem preparado, para a tua vida, o diabo, até, tentou destruir, o diabo, até, tentou parar, o projeto, de Deus, na tua vida, mas, o projeto, que o Senhor, inicia, o diabo, não pode destruir, e, eu, profetizo, para você, que vai assistir, neste momento, acredite, na promessa, do Senhor, acredite, naquilo, que está, preparando, para ti, porque, a Bíblia, diz, que, aquilo que o Senhor, tem preparado, para nós, o ouvido, nunca ouviu, o olho, nunca viu, é o que o Senhor, tem preparado, para nós, aquilo, que nunca chegou, aos nossos pensamentos, entre o nosso coração, é o que o Senhor, tem preparado, para você, se apegue ao Senhor, neste momento, e as promessas, vai acontecer, na tua vida, não importe o momento, pegue, pegue essa palavra, para o teu coração, e acredite, que a promessa, dele, pode acontecer, que a promessa, do Senhor, pode acontecer, neste momento, sobre a tua vida, e eu quero, profetizar, bênçãos, na tua vida, e que essa palavra, entre no teu coração, e haja frutos, dessa palavra, sai daqui, acreditando, depois de ver, este vídeo, acreditando, que o Senhor, tem mais, para a tua vida, e neste momento, que essa palavra, faça efeito, na tua vida, em nome do Senhor Jesus, e que a graça, do Senhor, esteja com você, todos os dias, e a consolação, do Espírito Santo, esteja na tua vida, para todos sempre, e nessa noite, eu quero agradecer, mais uma vez, e desde já, fique com essa palavra, em nome do Senhor Jesus, desde já, agradeço, amém. abençoo. Amém. Tchau.